É o que acontece na maioria das vezes. Deixa eu falar para você. Tem paciente que vai no médico que está tratando a tiroides e fala assim, doutor, eu continuo com a mesma sintomatologia, nós precisamos aumentar o T4. Isso acontece toda hora que você está falando. Aí aumenta o T4, aumenta o problema, porque agora, como já tem T4 demais que não vira T3, na hora que aumenta o T4, o que vai aumentar? O T3 reverso. Na hora que vai aumentar o T3 reverso, aquele pouco T3 que tinha vai ficar reverso também. Aí que piora mais ainda. Isso é um dos casos na clínica muito comum. A pior ocorrer é por causa do aumento do T4, que não resolve problema nenhum. Não, eu vou te falar, não pode. Vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, o T4 é o hormônio que armazena. Se você for dar só T3 para uma pessoa, você tem que dar quatro vezes por dia. Só T3 você dá quatro vezes por dia, porque isso aqui acaba toda hora. O T4 é o seguinte, como é que o corpo armazena o hormônio da tiroides? Armazena na tiroides e armazena no T4. Então o T4 chega na célula, solta um pouquinho de T3. Vai na outra célula, solta um pouquinho de T3. Então o T4 é o hormônio armazenador. Então o que hoje se faz? O ideal. Combina-se o T4 com o T3. Como o T3 agora está entrando na célula e está atuando, ele melhora o metabolismo, acaba de ter T3 reverso. Aí o T4 cada vez vai facilitar. Quanto mais o T3 funcionar melhor, mais vai facilitando o T4 virar T3. Aí desencadeia o processo e melhora, entendeu? Então eu não posso abandonar o T4. Por que o armazenador ou o tiroides funciona muito bem? Apesar de ser de porco, que é o mesmo mecanismo, os hormônios são iguais. Você lembra quando a gente usava insulina de porco, né? Quantos anos o ser humano usou insulina de porco? Porque é o seguinte, porque aí vai o T4 e o T3 já na proporção certa. Além de, quando faz o armazenador ou o tiroides, você usa o T4, o T3, o T2 e o T1. Aí você vai falar assim, mas para que serve o T2 e o T1? Eu não sei, mas eu posso te garantir que a natureza não colocou isso à toa. Da agora para frente, vão começar estudos mostrando o que o T1 faz, o que o T2 faz. Aliás, já começaram pesquisas mostrando que o T1 e o T2 têm algum mecanismo benéfico. Então o ideal seria você voltar para o armotiroide, que é o extrato de tiroides normal, que foi tirado do mercado. É uma pergunta que você está me fazendo muito difícil. Eu não tenho uma resposta para você aqui. Você viu a fórmula que eu inventei? Ela tem 2% de T3. Eu li um livro inteiro, onde o cara defende uma teoria de que você não precisa ter um quarto ou um quinto. que um pouquinho de T3 já faz toda a diferença. E depois que eu terminei o livro dele, eu me convenci que eu devia fazer um teste. Por isso que eu criei uma coisa chamada prova terapêutica, que eu quero que você teste. Você não vai prejudicar ninguém, você não vai fazer ninguém, vai ter problema por causa disso, mas vamos ver se isso funciona. Por isso que eu estou curioso de saber como é que vai funcionar. Fala, João. Certo. Mesmo com a reposição. Tá certo. Mas aí é o seguinte, você tem que ver que tipo de T3 você está fazendo uso. Porque aí talvez já é um processo de absorção até digestiva. Entendeu? Tem que haver uma melhora do T3 no sangue, na saliva. Desculpa, no sangue. Tem que haver uma melhora. É o ideal, né?